É isso aí, a gente agora está saindo para a festa de Keyla. Então, agora a gente já chegou no Trianon Festas e está só esperando a festa começar, né? Hoje a noite que é da Keyla, e a gente veio aqui prestigiar o lançamento do programa que ela vai fazer, a festa é sua. E vamos lá, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque a noite hoje promete. A noite é bom. A gente vai quebrar mais tempo. Vai para a faculdade é assim. Passar panqueiro. Mas demora. Elinha, eu estou aqui para dizer que estou revoltada com você. Por quê? Porque eu disse a você que a cobrança agora vai ser grande para mim. Por quê? Porque eu vou ser obrigada a me arrumar mais, a emagrecer e a ficar loira por sua causa. Porque eu tenho certeza, hoje mesmo quando eu cheguei aqui, disseram a você a irmã da Keyla, eu disse sou. Ah, parece. Então a cobrança vai ser maior e a culpa é sua. Keyla, eu estou aqui para dizer a você que eu desejo toda a felicidade do mundo para você. Eu sei mais de perto o que está sendo uma realização de um grande sonho para você. E não sou eu, como também Lídio e João Pedro. Nós desejamos a você felicidades e sucesso. Um beijo. Eu desejo sucesso para minha filha Keyla, que ela brilhe e tenha este, seja uma vitória e honra. Keyla, te amo. Vitória, que Deus te abençoe. Está gravando, é? Ai, que horror. Bom, Keyla, me pega no surpresa, assim, mas estou feliz por estar aqui na apresentação, no pré-lançamento. Espero que possa ser um sucesso, que você possa alavancar aí, que você possa ir através disso, levar a palavra do Senhor, assim como você ter levado a linda. Te abençoe. Já? Calma. Tem que ter muita calma nessa bola. Keyla, eu vim de penetra. A verdade é essa, eu vim da acompanhante da Dani. Mas eu desejo todo sucesso para você. Estou muito feliz, muito, muito feliz. E espero que você a entrene bastante e que eu possa vir realmente agora como convidada para toda a nossa futura festa. Um cheiro enorme para vocês. A Adriana está tomando aquela velha batida no leite com a densidade. Delícia, tá? Vai embriar, vai chegar, vai embriar. Não, não, não. Nada, não. Quando você está do direito, Adriana? Deus, nem como. Eu não bebo nada, pôme, não posso fazer nada. Não bebo cana pura, meu filho. Eu sou uma pessoa que eu não bebo. Eu passando mal, que quando está subindo assim. Bem, para falar de ideia, é algo assim muito especial para mim, porque as 60 anos, ela tem sido, assim, uma pessoa maravilhosa, tem me ensinado, assim, a caminhar. É uma vida de companheirismo, uma vida de, assim, impossibilitado, muitas coisas boas. É uma pessoa de uma cabeça tremenda. Uma pessoa, assim, muito amada, não só por mim, por sua família e também por seus amigos. E aí eu me sinto muito orgulhoso de ser este parceiro. Essa pessoa que tem dividido esse tempo com essa mulher maravilhosa. Uma pessoa, assim, muito amada, não só por mim, por sua família e também por sua família e também por sua família. Uma pessoa, assim, muito amada, não só por mim, por sua família e também por sua família. Uma pessoa, assim, muito amada, não só por mim, por sua família e também por sua família. É uma pessoa, assim, muito amada, não só por mim, por sua família. Eu não me lembro dessa pessoa. Então eu não gosto disso porque eu não sei o que é isso. Delícia total. Peraí, eu trouxe até um vidrinho aqui. A de bandinha, cara, aí para frente. Como é? Caramba E é um brinde a nós mulheres Que nem homens, sabe, dava Eu odeio esse brinde Esse brinde é tão Sessual, eu acho que não Brinde a nós mulheres Que somos autossuficientes E não precisamos de homens Eu gosto dele E se vira como E se vira como, sem homens Eu não disse Que eu não me viro, senhor Ela se vira muito bem, senhor Eu disse que Eu não, eu não, tá ligado Sabe quanta coisa que eu gosto de gente Você toma, toma, toma Você não sente Só sente quando você levanta Eu não me viro, senhor Você toma, 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 toma Você tem me queim Eu não me viro, só Não deixe a minha desmoronada Na caixa do adoro Só nas anúncias e adoro Chantando o meu coração Não deixe a minha mais uma paixão O que eu queria fazer o meu coração É um novo tempo no mar Vem, vem, vem Ah, não tem nunca longe de mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.